Olá, meu povo! Hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer letras decorativas, como essa daqui, escrito Alice, pro quarto do seu bebê, pode ser pra sua casa, pra qualquer ambiente, porque não precisa ser o nome da pessoa, pode ser escrito Love, pode ser qualquer coisa. Então eu vim ensinar pra vocês como fazer essas letrinhas decorativas, tem vários tipos, e eu fiz essa aqui com pérolas, porque eu acho que combina mais com quartinho de bebê. Então se quiser aprender, vem comigo! Mas antes, não esquece de me seguir em todas as redes sociais e já se inscrever e clicar aqui no gostei no canal, tá bom? Então vamos aprender! Então, pra você fazer as letrinhas, você vai precisar ter as letras de MDF, óbvio. Eu comprei essas na Avenida 7, como eu disse também, da caixa que eu fiz de lacinhos, que foi um outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem e nos cards. Eu comprei tudo cruazinho e elas já ficam em pé, tá vendo? Elas já são lixadinhas, já são todas prontinhas só pra você customizar e ajeitar. Eu comprei também essas cartelinhas de pérolas, elas são autoadesivas, ela é meia pérola, né? Não é a pérola redonda inteira, é metade. Vou precisar também de pincel e tinta. Eu usei essa tinta fosca pra artesanato, a branca e a rosa. A primeira coisa que você vai fazer é dar uma base pra letra, porque essa cor crua, se você jogar a cor que você quer já de vez, ela não vai ficar exatamente a cor, porque ela é uma outra cor amarronzada. Então você precisa da base branca pra poder pegar a cor que você quer. Então eu pintei a letra todinha de branco, com uma de mão. E depois eu pintei de rosa, que foi a cor escolhida, porque é a cor que eu tô usando no quartinho dela. Pintei a frente, atrás, os lados, tudo mais, e deixei secar. Essa tinta seca super rápido. Assim ela ficou, depois de prontinha, todas as letrinhas, escrito Alice. E pra colar é a coisa mais fácil do mundo. É só você destacar as pérolas da cartela, assim como eu tô ensinando, e colar ela em cima da letra. Cola, assim, o espaçamento que você decidiu, se você quiser fazer só na bordinha, se você quiser fazer só num cantinho, isso aí fica a sua escolha. Então eu botei as pérolas todinhas, e vou cortando a tirinha com que sobrar. E depois você vai fazendo o acabamento. É uma fitinha, né, transparente. Você vai fazendo e depois você fixa, assim, com a mão pra poder ver se pega bem. E assim ficou o nome Alice aqui no quarto. E eu achei lindo. Eu posso usar o verso também de algumas letras, sem a pérola, porque dá pra usar só o rosinha. E eu tô apaixonada por esse quarto, gente. E aí, gostaram? Fácil, muito simples, rápido, e se adequa a qualquer ambiente da casa. Como eu disse, não precisa ser só o nome da pessoa, não precisa ter pérolas, não precisa ter... Do jeito que eu fiz. Pode fazer do seu jeitinho e adaptar da sua forma, o que combina melhor com a sua decoração. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, me seguir em todas as redes sociais, que é tudo curioso, a Ju. E ativar as notificações, o sininho aqui no canal, pra você receber todos os vídeos em primeira mão, porque em janeiro e fevereiro estamos com especial de férias, vídeos dia sim, dia não, pra você não perder nada, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!